Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme, estudante de medicina do quinto ano na Universidade Federal do Piauí. Tô atualmente no internato. Certo, eu tô aqui falando pra vocês no dia 29 de agosto, acabei de passar pelo meu primeiro mês de interno, e esse quadro aqui que vocês estão assistindo é o Jornada Residência. Eu contei como é que ia funcionar esse quadro no outro vídeo, onde eu falei sobre o internato. Todos os meses, ao longo dos próximos dois anos e meio, eu vou entrar aqui no YouTube, falar pra vocês, gravar um pouco de como é que foi o meu mês. Então, ao longo de um mês, o que eu fiz pra estudar pra prova de residência médica? Vou mostrar pra vocês meus erros, acertos, dificuldades, os bastidores da preparação pra prova de residência. A oportunidade de vocês verem na prática, aquilo que eu falo aqui do canal sobre estudar por questões, estudo ativo, e realmente colocar em prática o que eu falo aqui. Além de que vocês vão poder acompanhar a minha técnica de estudos, como eu fiz pra me preparar pra prova de residência, e, se tudo der certo, quando eu passar, vocês vão poder ver os pontos que querem copiar da minha técnica ou não. Beleza, chega de enrolação e bora pro vídeo. BORA! Eu vou completar os primeiros 30 dias como interno de medicina, e o papel do interno é o papel de estagiário, né? A gente tem que fazer o trabalho pra os preceptores, que consiste em evoluir pacientes e prescrever. Ou seja, dizer se os pacientes estão melhorando ou não, e fazer as receitas, escrever os medicamentos que a gente vai passar. Tem alguns ciclos que são mais puxados que outros, e, nesse momento, eu estou na pediatria 2. Passei 19 dias na maternidade, onde eu gravei até um vídeo pra vocês, vocês podem conferir aqui ao lado. E agora eu estou num hospital de doenças infectocontagiosas. Então, a gente tem algumas enfermarias com crianças lá, que é exatamente onde eu tô. E tem uns casos interessantes, que a gente precisa raciocinar, precisa pensar, além de algumas doenças graves. Eu tomei, inclusive, a decisão de passar esses primeiros 6 meses, até o final do ano, sem fazer um cursinho de residência médica. Então, sem fazer médio curso, sem fazer algum cursinho específico que você vai, toda semana tem uma programação pra estudar. Só que, isso porque a maioria das pessoas considera difícil estudar pra um internato, ao mesmo tempo que estuda pra residência. Por quê? Porque você tem que ver as doenças dos seus pacientes, lá do dia a dia, ao mesmo tempo que tem que fazer um cronograma completo, com todas as outras áreas da medicina. Então, pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica. E, às vezes, fica difícil de conciliar, ao mesmo tempo que você tá vendo, no cotidiano, clínica médica, e estudando em casa, numa semana, pediatria, por exemplo. Algumas pessoas reclamam que você tá num ciclo, e, às vezes, tem que estar estudando outros temas. Isso pode acabar desviando o teu foco, e exige uma baita organização. Só que eu tenho que contar aqui uma coisa pra vocês. Estudar no internato também não é uma tarefa muito fácil. Nos primeiros dias, eu tava perdido por onde estudar, por onde ver aqueles temas, e agora que eu tô começando a pegar um ritmo. Porque, mesmo que a gente tenha pacientes, uma imersão naquela área, qual fonte que eu vou utilizar? Cada tema depende onde é que tá melhor no livro, por exemplo. Existem alguns assuntos que um livro tá bom, outro livro tá ruim, a apostila do cursinho tá boa. Enfim, é uma variedade de coisas. E eu não sabia exatamente onde achar cada tema que eu precisava ler. Mas, eu decidi priorizar, ao longo desses seis meses, pelo menos, a minha preparação durante o internato. Então, o meu trabalho como interno. Os professores, eles sempre vão mandar alguns artigos, alguns materiais, ou você pode procurar por conta própria nos livros de medicina. Ao invés de priorizar os materiais de cursinho, eu tô estudando por esses também. E eu também achei difícil organizar os meus estudos sobre uma área. Porque, por exemplo, pediatria é uma área da prova de residência. Eu não tava sabendo achar o que eu queria. E a primeira semana foi muito de adaptação. Se adaptar a acordar no horário bem mais cedo, a chegar em casa, descansar um pouquinho e já começar a estudar, já começar a se programar pra fazer as suas atividades. E eu aprendi que o internato é um momento que dá pra você aprender muito. Desde que você seja uma pessoa organizada e interessada. Mostrar aqui pra vocês um pouco da preparação que eu tô começando a fazer agora. Abri aqui pra vocês o meu Notion. E eu encontrei um template que é esse planilha de repetição espaçada. Eu coloquei aí como primeiro semestre da faculdade. Porque é meu primeiro semestre como interno. Então aqui embaixo, nessa planilha de repetição espaçada, eu comecei a colocar os temas que eu precisava estudar. Principalmente dos pacientes que eu via lá nas enfermarias. Então se eu via um paciente que tinha sepsis e quitarícia, eu ia procurar esse tema em artigos que os professores enviavam, protocolos da maternidade. Mas também num cursinho de residência, né? Eu tenho que agradecer inclusive ao pessoal do Estratégia Med. Eles me forneceram acesso ao material deles. Eu ainda não fechei nenhum tipo de parceria, não tenho nenhum tipo de compromisso com eles. Mas eu gostaria de agradecer muito. Porque é um material muito bom. E eu vou mostrar aqui pra vocês porque foi muito do que eu utilizei nesse mês também. Então, por exemplo, esses temas aqui como sepsis e quitarícia, eu juntava coisas que eu via no meu dia a dia, que os professores comentavam, que os preceptores e os médicos no hospital comentavam com o tema que eu estava estudando. Às vezes no Estratégia Med e às vezes em artigos que os professores enviavam. Nesse caso aqui eu só coloquei uma conexão pra área de medicina que eu já tinha, né? Então, no caso desse assunto em específico, eu só coloquei um link pra minha área de medicina aqui do Notion. Mas, por exemplo, vamos ver aqui exame físico do recém-nascido e triagem neonatal. E eu coloquei aqui um artigo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em exame físico do recém-nascido e triagem neonatal. E aí eu coloquei esse PDF aqui, né? Então, isso aqui é do curso intensivo do Estratégia Média. Eu salvei porque achei que era importante. Eles mostram aqui, por exemplo, a engenharia reversa, né? Quantos por cento é do exame físico, quantos por cento é do teste de triagem, quantas questões, né? O percentual de questões que caem de cada coisa. E aí ele começa a falar aqui dos temas. Isso aqui é uma revisão rápida que eu salvei porque eu queria rever esse tema. Lá na maternidade a gente precisa muito saber isso de classificação, então, prematuridade, o peso. Isso é o básico da pediatria, principalmente em maternidades. Tem outros temas, por exemplo, como reanimação neonatal, que é um tema importantíssimo para a prova de residência. E eu coloquei aqui, clampeamento oportuno, aquecer, posicionar, aspirar e o que fazer depois. Aqui eu coloquei algumas anotações, tanto que eu vi em plantões, por exemplo, mas coisas que eu vi em questões, né? A criança não está melhorando, apesar da ventilação adequada com máscara. Intubação. Isso aí foi uma coisa que eu devo ter errado em alguma questão quando estava respondendo e coloquei esse comentário aí para me lembrar. Aí, só inicie a massagem cardíaca externa uma vez que a ventilação estiver bem estabelecida. Qual a técnica mais recomendada? Eu lembro que isso aqui foi na questão que eu vi. É a técnica dos dois polegares. Então, é assim que eu estou fazendo a minha organização. Vocês podem ver que toda vez que eu cadastro alguma coisa aqui, algum tema, ele vai mostrar o meu dia de aprendizado. Então, a primeira vez que eu li sobre sepsicterícia foi no dia 2 de agosto, nessa planilha. E à medida que eu ia progredindo, né? Que eu ia avançando, eu ia marcando aqui na repetição. Primeira repetição, segunda repetição, terceira repetição e quarta repetição. A realidade é que quando a gente está estudando para a prova de residência, isso eu sei pelo que me falaram e pelo que eu já vi de amigos meus que fizeram a prova. Você tem muitas coisas para aprender. Você tem toda a medicina para aprender. São seis anos de curso. Então, a gente precisa focar, de fato, nas revisões e em lembrar de algumas informações por muito tempo. Então, é por isso que a gente precisa muito da parte de repetição espaçada. E eu vou, inclusive, colocar o link para disponibilizar essa planilha para vocês aí nos comentários. Outro tema aqui de constipação que eu confesso para vocês que eu estou devendo. Faz muito tempo que eu não estudo ele, né? E está aqui o dia 8 de agosto, a minha revisão. Mas eu nem terminei de estudar ele ainda. Como eu disse para vocês, não ficou fácil a minha organização. Não consegui me organizar muito bem no primeiro mês. Só que alguns temas eu acho que eu consegui estudar muito bem. Muito bem mesmo. Vou mostrar para vocês também as questões que eu respondi. E aí sífilis, por exemplo, foi uma coisa que eu vi muito no internato. Vi muitos casos de sífilis congênita. Vi muitos casos de bebezinhos que nasciam com essas características da sífilis. Então, eu estudei bem mais esse tema. Eu estudei muito mais. E é por isso que eu estou focando um pouco no internato para ver também as coisas mais prevalentes. Porque se a gente ficar só na prova de residência, você vai saber o detalhe do detalhe que cai na prova. Mas às vezes não vai ter uma noção geral do dia a dia. E eu quero ter essa visão dos dois. Então, por exemplo, aqui eu coloquei questões e comentários. Então, comentários de questões que eu errei ou acertei sobre sífilis. E o interessante é que esse é um tema que cai muito na prova e que também é muito presente no dia a dia. E aí a manha adequadamente tratada. Então, saber os sintomas precoces e tardios. Coisas que caem nas questões. Hidratação, aqui ainda não coloquei nada sobre hidratação. Nem coloquei data de aprendizado. Classificação do RN, também muito importante, né? E básico. Distúrbios respiratórios do RN. Vi muito isso aqui em sala de parto. Vi muito lá. Porque a ala que eu estava era a ala de prematuros. E aí a gente precisava muito saber esse negócio de síndrome de aspiração meconial. sepsi neonatal, de distúrbios respiratórios, doença da membrana hialina. Esses outros dois temas, como asma e febre sem sinais localizatórios, eu já vi no segundo ciclo, né? No sub-ciclo, quando eu fui para o hospital de doenças infecciosas. E eu quero que vocês vejam que à medida que a gente vai preencher nesse quadro, ele vai criando um calendário de revisões. Por exemplo, bem aqui, ó. Se eu clicar na área de constipação intestinal, como se eu tivesse feito a revisão que estava para o dia 8, vou mostrar aqui para vocês. Ele vai saltar lá para o dia 21. Então ele vai contar quantos dias eu preciso para depois revisar aquele tempo. Tem um algoritmo aqui nessa planilha. E a primeira vez que você faz a revisão, por exemplo, é com uma semana. Aliás, a primeira é com um dia, né? Você estudou num dia, revisa no outro. Depois com uma semana. Depois com, bom, um pouco mais do que uma semana. Deixa eu voltar aqui para não bagunçar. Então isso aqui é meu calendário, é o que eu tenho utilizado para me programar. Tem algumas disciplinas aqui que estão atrasadas, de sífilis, sepsi, né? Às vezes eu vejo uma revisão, mas no dia de ver a terceira revisão eu não estou conseguindo ainda pegar direito. Aqui eu coloquei, inclusive, uma outra possibilidade, né? De dias de revisão. Então, se a questão for fácil, média ou difícil, uma coisa para depois eu melhorar esse meu formato. Eu tirei até uns prints aqui para mostrar para vocês de como é que era isso antes, né? Então, à medida que eu fui estudando mais, as coisas iam andando, né? E eu tenho até uma ideia de depois tirar vários prints no começo do mês, no final do mês e mostrando para vocês a progressão desse calendário. Mas vocês podem ver aqui que alguns temas já caminharam, né? Porque eu estudei e eles acabaram se movendo aqui, né? Por exemplo, ó, sepsi e quiterícia. Estava aqui, né? Só que eu estudei e ele veio para cá. Então, é uma planilha dinâmica. Não dá para eu mostrar para vocês também a progressão. Mas eu posso ver um formato de tirar vários prints. E aqui as questões, né? Então, eu também coloquei um database de questões para poder fazer anotações sobre as questões. E coloquei a data, né? Meu percentual de acerto. Onde foi que eu encontrei aquelas questões. E alguns comentários. Não está 100% ainda essa organização de questões, mas vocês vão ver dentro da plataforma do Estratégia. Também separei aqui os materiais que os professores enviam, né? Os preceptores. Por exemplo, aqui, ó. Protocolo de anemia da prematuridade. Então, o protocolo da maternidade que eu estou sobre a anemia da prematuridade. E ele mostra aqui todos os critérios que são aplicados naquele hospital. Isso é importante de se falar porque algumas coisas acontecem naquele hospital e que não necessariamente são consenso na literatura médica. Alguns temas de medicina são duvidosos, né? Uns hospitais fazem de uma forma, outros hospitais fazem de outra. Então, por isso que é importante também saber o protocolo de onde você está. E aí, tudo isso aqui são artigos que eu fui salvando à medida que os preceptores nos enviaram, né? É a febre de origem indeterminada aqui no UpToDate. Aqui no UpToDate, né? Mostrando aqui pra vocês. Li esse artigo bem interessante. Salvei, inclusive, aqui no Notion uma planilha de estudos que eu penso em começar a utilizar depois. E aí eu mostro pra vocês quando for usar. Mas deixa eu acessar aqui o site do Estratégia. Bem, então isso aqui é a homepage do Estratégia Média. Eu queria agradecer ao Joshua que me apresentou isso aqui e que me deu acesso ao curso extensivo deles e ao Banco de Questões. É super interessante. É o banco de questões mais completo do mercado. E eu tinha muito interesse já nesse Banco de Questões antes mesmo de começar a gravar esse quadro. Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fui aproveitando. Tô conhecendo aos poucos ainda a plataforma. Como eu disse, não tenho nenhum tipo de parceria até hoje. Mas quem sabe pode ser algo que aconteça. E vou abrir aqui pra mostrar. Então, aqui tem os cursos que eu tenho acesso, né? Curso de Prova Prática. Tem vários, vários cursos. E você consegue se aprofundar cada vez mais. Eu passei boa parte do mês me dedicando ao curso extensivo de pediatria. Então você tem vários temas aqui de pediatria. Todos os temas da prova de pediatria. Asma, tudo, tudo. Literalmente tudo. Mas vamos pegar aqui um como exemplo pra mostrar. Asma, que foi um caso que eu vi até de um paciente lá. Eu assisti algumas dessas aulas. Você consegue ver, né? Que a aula aqui é os 58 minutos, parte 1. A segunda parte aqui tem 36 minutos. Terceira parte aqui tem 26 minutos. E a quarta parte tem 24 minutos. Tem também um livro digital que você pode baixar. Resumos, slides, mapas mentais e um fórum de dúvidas, né? Então eu abri bem aqui o PDF de Asma. 93 páginas. Esse material de apostila é muito bom. Muito direcionado, né? Ele mostra, inclusive, as estatísticas. E tem tudo aqui que você vai precisar. Inclusive tem um formato dele bem mais resumido. Mas o que eu quero mostrar mesmo aqui pra vocês são as questões. Então, ao longo do mês, eu tentei priorizar bastante as questões. Vocês podem ver que do dia 1º de outubro ao dia 28 de outubro, eu respondi 232 questões. É uma quantidade razoável, não é muito pra quem tá estudando pra prova de residência, mas também não é pouco. Foi o meu primeiro mês. Eu acho que foi uma quantidade boa. Eu tive um acerto médio de 60,34%. E ele mostra o meu acerto por dia, né? Então eu comecei no dia 2 de agosto, fiz duas questões e 50%. Aí 12, 42% de acerto. Só que tiveram outros dias melhores, né? Foi melhorando também ao longo do tempo. Mas até um ponto que eu quero falar pra vocês é que você não deve ficar abatido, ficar triste, porque acertou pouco de um tema. Na verdade, eu acho que isso tá me ajudando. Eu começar a fazer questões, às vezes, sem nem ver o tema. Só com o que eu lembro do curso ou só do que eu vejo no hospital. Então, por exemplo, aqui. No dia 25, eu fiz 39 questões e com quase 70% de acerto. Por quê? Porque era um tema que eu já vi bem mais, que eu já vi há algum tempo. Eu tava só revisando. Depois aqui no dia 26, então ontem aqui no dia 28. Mas oscila, oscila de acordo com o tema. Tanto é que eu fiz 182 de pediatria, 60% de acerto. 12 questões de clínica médica, 58%. E obstetrícia, 26 questões. E aí vocês podem ver aqui por tema, né? Por assunto. Pneumologia pediátrica, meu percentual de acerto foi bom. Foi o tema de asma, né? Que a gente viu bastante lá no hospital. E aqui ele mostra quantas questões eu fiz num dia. E o meu percentual de acerto. Vocês podem ver que a minha reta aqui, ela tá ascendente na média, né? Não é aquela ascendente assim ainda. Mas tá indo aos poucos, né? Pra um mês, eu acho que, pô, tá indo bem. E vocês podem ver a quantidade de acertos por dia, né? E todas as questões da plataforma são comentadas. Então, isso que eu achei mais interessante. Você consegue, inclusive, filtrar por qual tema você quer responder. Então, por exemplo, aqui de, pô, 83.738 questões comentadas, eu posso selecionar especificamente toxo, né? Toxoplasmose aguda, toxoplasmose congênita, na gestação. Então, ó, 13 questões de aguda, 66 de congênita, 109 de toxo na gestação. Então, realmente é um grande aliado, né? Esse banco de questões, eu consigo ver aqui as questões, responder e ver também a solução e os comentários, né? Então, o que o pessoal tá dizendo sobre isso? O que o professor tá dizendo? Essa solução é comentada e muitas vezes tem até o vídeo aqui pra mostrar pra gente. Certo. O meu primeiro mês estudando pra prova de residência não foi tão fácil. Eu precisei entender como é que eu ia organizar esse processo, tentar fazer isso, tudo dar certo. Mas eu acho que eu fui bem, eu acho que eu tô indo muito bem no internato, né? Os preceptores têm elogiado, eu tenho dado o meu melhor e eu tô satisfeito com o que eu tô desempenhando até aqui. Tô passando por dois ciclos completamente diferentes, então, mesmo sendo dentro da pediatria, a metade na maternidade é completamente diferente da metade no resto da pediatria, né? Não é como se fosse um mini adulto, então, pediatria tem as suas peculiaridades dependendo da sua etapa. Só que a curva de aprendizado no internato é incrível, você tá lá imerso naquela realidade, então, você tá fazendo questões, muitas vezes, com casos parecidos com o que você tá estudando. Eu nunca tinha sentido isso e eu sinto que fica mais fácil de visualizar o seu conhecimento na prática. Então, pelo menos pra mim, tem sido muito proveitoso. Espero que vocês tenham gostado dessa série, estejam gostando desse conteúdo, porque eu quero trazer cada vez mais e pro próximo mês eu já quero encontrar um cronograma melhor pra trazer pra vocês aqui. Obrigado, te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.